Ei bebê, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quer saber tudo sobre criptomoedas e opções binárias? Aqui é o lugar certo, beleza? Porque aqui eu consigo te ajudar em tudo, inclusive somente hoje. Se você tá só procurando criptomoedas ou opções binárias, somente hoje eu fiz 25 mil dólares e eu tô disposto a te ensinar tudo aqui, desde o zero avançado, inteiramente gratuito, tá bom? Ó, mas primeiro eu vou te pedir humildemente que você possa vir no meu canal, se inscrever aonde você tá aí mesmo, tá? E não deixa de ativar as notificações e compartilhar, tá? Manda esse vídeo pra aquele teu amigo, aquela tua amiga que quer ficar rico aí logo, logo aí com criptomoedas e opções binárias, tá bom? Então não esquece disso, tá? Ah, e te lembrando também que aqui embaixo vai ter na descrição o link pra você abrir uma conta aí na Pocket Option, que é nessa corretora aqui de opções binárias e também na Bybit com até 10 mil dólares de bônus, tá? Então, vamos lá, deixa de conversa e vamos pro nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, logo depois da vinheta. A próxima estratégia, galera, é o seguinte, ó. Quando eu tenho um movimento, deixa eu pegar um movimento aqui legal pra mostrar pra vocês. Aqui, galera, ó, perfeito. Quando eu tenho um movimento, tá, que eu fiz a separação das médias móveis e eu passei por muito tempo sem encostar, depois que eu vim, depois que eu vim de uma boca de jacaré e um reteste, galera, aqui eu tenho exatamente o perfeito isso aqui, ó. Depois que eu vim de uma boca de jacaré e de um reteste, galera, eu tenho a minha média que eu chamo da golerona, tá? Alano, o que é a goleira? Vamos lá. Nota esse movimento bem aqui, galera, ó, nota esse movimento aqui, ó. Tá vendo esse movimento? Tá. Nós cruzamos as médias. Aqui ela começou a entregar e nota que ela fez uma vela de padrão de baixa, beleza? Quando nasceu, nasceu uma vela aqui grandona, vermelha. Quem foi que segurou essa vela? Aonde foi que essa vela segurou? Na minha média móvel, a amarela, na golerona. Então, o que acontece? Acontece toda vida que eu tenho um encontro com a minha goleira. Quando eu passo um certo período que a minha goleira não toca, quando eu tenho um encontro, eu vou pegar um movimento de quê? De retração. Exatamente, galera. Quando eu tenho um grande movimento, por exemplo, eu vou te dar outro exemplo. Nesse movimento aqui, galera, ó, que as médias já se separaram e foram bastante vezes aqui, ó, tá vendo, ó? Então, quando ela veio, o primeiro toque, tá aqui o primeiro toque dela, ó. Quando ela vem do primeiro toque, galera, o que é que eu faço? Eu pego o movimento de retração, ó. Notem que ela tentou vir, 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 vir. Essa vela aqui, ó, ela foi verde por um momento inteira. E nota que a primeira vez que ela tocou na média amarela... Oi, bebê, para aí, para aí, para aí. Ó, ó, vai continuar o vídeo agorinha, tá? Mas, por favor, vai lá, por favor. Dá o likeão aí. Diz que gostou, porque o YouTube, assim, identifica. E joga esse vídeo para mais pessoas, para a gente cuidar mais pessoas, tá bom? Ó, e não se esquece de se inscrever no canal. Ativa as notificações e dá teu likeão, ó. Link aqui das corretoras aqui na descrição, tá? Não perde. Vem, 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 vem. Agora. Vai, continua, continua assistindo. Tá muito bom. Continua, continua, continua. Quando ela tocou na média amarela, depois de um grande movimento sem tocar, a minha média se viu de quê? Como ela expeliu a vela. Ela simplesmente, ela rejeitou a vela, tá? Então, a vela veio por um momento. Ela foi verde, que ela estava inteira aqui. E quando eu peguei a venda nela aqui, ela foi e derreteu e me entregou lá embaixo. Essa aqui é a goleirona do Alano. Nota que ela fez isso aqui. Nota que ela fez isso aqui, ó. Depois de um breve movimento sem encostar nela, ela fez isso aqui, ó. Nota que ela fez isso aqui, ó. Ela veio, derreteu, veio. Onde foi que ela parou, galera? Nota isso aqui, ó. Depois foi que ela furou a média. Beleza. Notem que ela fez isso aqui, ó. Ela entregou em cima também, tá? Notem que ela fez isso aqui, ela entregou em cima também. Beleza. Notem que ela entregou aqui também, ó. Bateu e ficou abaixo da média, tá? Então, o que acontece? Furou a média. Depois de um longo período sem tocar na média, eu pego um movimento de retração. Um movimento de retração contra a minha média móvel amarela. Estão comigo, galera? Estão entendendo? Estão conseguindo entender? E aí, gostou do vídeo? Quer saber mais? Não perde. Todos os dias, meio-dia, é às 21 horas, tá? Eu treino ao vivo no YouTube com todo mundo, tá? Não perde. Meio-dia, às 21 horas. Anota aí. Vai, meio-dia, às 21 horas. Ei, esquece não. Meio-dia, às 21 horas. Aqui no YouTube. Aqui nesse canal, tá? Todos os dias eu treino e faturo uma grana ao vivo com todo mundo. Criptomoedas e opções binárias. Vai, não perde, tá bom? Até lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.